Minha casa não tem porta, nem relógio, nem caminhar Fica num lugar sagrado, perto da beira do mar Quando chega noitinha, a minha mãe tem que visitar Quando chega noitinha, a minha mãe tem que visitar Pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mar Pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mar Minha alma é livre, meu santo, meu guerreiro Minha alma é livre, meu santo, meu guerreiro Bate o da roda, o terreiro, meu mestre, o Iquepaó Capoeira vem lá do mar, o chão do boquete Na poeira vem lá do mar, o chão do beira do mar Pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mar Pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mar Pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mar Pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mar Pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mar Pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mundo, pede pra olhar o mar